Deixou o carro aqui, esse então é o estacionamento, Nicole? Esse é o estacionamento, sabe da onde? Do Casa Imóvel Shopping da Decoração. Então foi o que eu falei, você vem, deixa seu carro, uma nobre se estaciona pra você, tá bom? Bem confortavelmente. Na Cônigo Eugênio Leite, o número 1005 é o estacionamento do Casa Imóvel. O Casa Imóvel fica no coração de Pinheiros, Teodoro Sampaio, R$ 1.400. E você já sabe, 40 fabricantes, o preço é muito justo. Quando você negocia com o fabricante, com certeza você faz bons negócios. Então, ano novo, casa nova, aproveite e redecore a sua casa. E fácil localização também, né? É fácil acesso pra você chegar aqui, pra deixar a sua casa linda, comprar direto do fabricante, como a Nicole falou. E ter a oportunidade de comprar num só lugar, pra todos os ambientes da casa. Então, o ambiente completo você compra e você tem certeza do que vai pra sua casa. Em até 10 pagamentos de domingo a domingo. Casa Imóvel, o Shopping da Decoração, o seu shopping. Eu tô esperando você.